O vacilão, no link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League ranqueado. Galera, estou jogando muito pouco, então eu acredito que eu vou estar jogando mal, mas como vocês gostam, estamos aqui pra mais uma partidinha, com certeza muito emocionante, porque é sempre assim, nunca é fácil, nunca é leve, é sempre muito tenso, já começou com o brother ali não se movendo. Tentar jogar a bola aqui meio que na direção dos campos dos... Ai, se eu chegasse agora por essa parede, beleza, o cara ali entrou. Tentei já me jogar ali pela parede, porque talvez eu conseguisse um ângulo bom pra bater, não conseguia, a bola vai ser jogada pela parede. Viado, o cara ajeitou e não jogou pela parede, se ele jogasse talvez ele tivesse alguma chance, bola rebatida, o lance é bom! Caralho, meu amigão chegou ali, mandou bem, mas não pegou com muita força na bola, deveria se reposicionar na defesa do campo. Lembrando, se você gostou, se você quer mais vídeo de Rocket League, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Como você pode ver no começo, este vídeo é um patrocínio G2A, que lá vende Rocket League, às vezes mais barato que eu tinha, às vezes mais caro. Nunca dá pra saber, vai ficar lá de olho, porque eu acabei de abrir o placar, jovens! 1x0 pra minha equipe, a bola veio muito bem, os caras se posicionaram mal e eu consegui ali dar esse totózinho com o meu popote e abrir o placar nessa partida ranqueada do dia, senhores. Pois é, né? Nem sempre a gente faz feio, jovens, essa é a real. Vamos que vamos, os caras vieram todos pra cima, meu time não foi ninguém, mas ainda bem que... Ai! Cacete, 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 cacete de agulha, tira essa bola daí, pelo amor de Deus! Tirou muito bem, agora é a hora, eles estão saindo no turbo ali, a bola vai ser rebatida, vamos ver se ela vai sobrar. Eu quero, eu tô esperando uma sobra aqui, eu não vou me enfiar lá não, tô esperando a bola vir aqui, não veio. Então a gente vai daqui, ó, a gente vai mandar o cruzamento agora. Ai, caralho, eu errei um pouquinho o turbo nessa. Bola veio pela lateral de novo. Tira daí, Zaitz, tira, Zaitz... Ih! Caralhão! Quase fiz cagada, velho, ainda bem que alguém chegou ali e me salvou. Mas vamos lá, o time tá indo muito bem, a bola tá muito disputada, a partida tá bem equilibrada. Agora é a hora, deu... Ai, caralho, peguei mal aqui. Beleza, não precisou ir pro gol. Segura um pouquinho o turbo. Vamos daqui agora, ó. Consegui dar o toque, joguei por cima dos caras, mas eles já se posicionaram. A bola... Ah! Caralho! Essa foi ruim, o darte verde pegou, sobrou ali pro Zé Bertolo, o maluco tá parado. O maluco está parado ali em campo, jovens. O tal do Zé Bertolo, ele tá há duas horas ali parado, ó. Ó. Ah, que merda, jovens. Que é o nome do time, eu tava confiando no cara. Veio um FK, filha da puta, pra terminar de ferrar. Ó, ele ainda mandou um defender em Igarit. Você tá me tirando, né? O maluco tá trolando, só pode. Só pode. A gente tava ganhando, velho. Se o maluco estivesse em campo, agora ele teria feito sua defesa. Era só ele se mexer que ele ia fazer a defesa, né? Ai, meu Deus, meu Deus. Quando a gente joga bem, acontece essas coisas. Boa time, belíssima tirada de bola. Contra-ataque dos caras é fervoroso. A gente conseguiu tirar do primeiro. A bola ainda na parede, perigosíssima. A gente tá tentando jogar a bola no meio, perigosa. Meu time está tentando se posicionar. Eu consegui tirar essa bola aqui, jogar lá pra frente. Filha da puta! Que ódio, James. O maluco me pegou ali no talo. Bola no alto. Jogou. Será que soa pra gente? Goaz! O garoto do Zé Bertola se fez. Não fez o nome. Compensou a cagada, Zé Bertola, seu viado. Aí sim, hein, mano. Chegou de longe ali, veio voando. Deu aquela cabeceada pro gol. E a gente abriu 2 a 1, senhores. A minha equipe está vencendo. Ai, meu Deus. É o Rocket League do Zé. É o Rocket League ranqueado. Se você gostou, você quer mais, não esquece de avaliar. A bola tá aqui, saiu quicada. Eu não consegui tirar da direção do gol, hein, jovens. Na moral, fui eu. Fui eu, não fui eu? Vi um raio azul saindo, então quer dizer que fui eu. Opa! Caralho, tá foda. Tá apertado aqui, velho. Não pode deixar essa bola... Boa, garoto! Ai, ai! Nem sei quem foi ali, mas salvou a bola na linha do gol. O Zé Bertolas deu aquela aproximada e a gente se ferrou de novo. Volta, time! Time! Boa bola, garoto! Tiramos novamente a bola, saiu quicada pelo lateral. A chance é boa. Ah, o cara se antecipou, velho. O cara foi mais rápido do que eu. Mas calma, a bola ainda tá no ar. O Zé Bertolas tá bem posicionado. Tá começado. Eu errei. Eu errei na saída. Vamos lá, time! Já deu pra frente. Estamos se posicionando de novo, jovens. Tentei ali pegar pela parede. Eu não consegui. A bola ainda é muito boa pra equipe adversária. Ai, caralho! Tirei do ar, mano! Deixa eu ver se eu tirei aquele. Não tirei, não. Eles jogaram na parede. A gente vai tentar jogar por aqui, ó. Posicionamos. Bola perigosíssima aqui no meio do campo. Não, conseguimos. Conseguimos impedir. Beleza. Estamos indo bem, mas caralho! Apareceu? Tá muito bom. É 2 a 1 sofrido. Como deve ser Rocket League, né? Ai, caralho! Errei feia essa aqui, velho. Eu queria pegar num canto ali meio complicado de pegar. Eu apertei o ar no momento errado. A gente tá voltando agora pra base. Tentando pegar o máximo de turbo possível, mesmo sem ver. Ô, cacete! Errei feia essa aqui. Aí o cara voou muito antes. Deve nem ter tentado. Deve ter ficado de boas ali. Ai, cacete! Tira a bola daí, meu querido! Boas, Zé Bertola! É agora ou não é agora? O cara tava na lateral esperando. Deu um chute incrível. O rebote. Meu Deus! Nossa senhora! O Braley salvou de novo! Muito lindo, jovens! Caralho! Errei feia essa aqui, hein? Ai, meu Deus! Vamos lá, time! É só chegar alguém empurrando pro gol. Vamos finalizar. Vamos entuber esse gol nos caras, velho. Entuber esse gol. Acaba com essa partida. Pelo amor de Deus! Tô vindo aqui pra defesa. Pegando turbo. A gente tá ganhando. Por isso que eu tô tentando jogar um pouquinho mais recuado neste momento. Ah, caralho! Eu peguei no ângulo muito ruim ali da bola. Vamos lá, time! Azeita, time! Azeita, time! Oh, por quê? Mas que gol é esse? Ah! O Patifão voltou! O Patifão voltou! O Patifão voltou! Muito bom, jovens! 3 a 1! Entubamos um gol agora no final. Os caras dificilmente vão recuperar. A gente ainda vai pra cima nessa bola aqui. Só pra não deixar eles caem aí com essa possibilidade de fazer um gol e ficar perigoso pra gente. Vamos só empurrando a bola pro final. Que a vitória está garantida. Recua. Prepara. Desce, sobe, empine e rebola. Aqui, ó. Oh, my! Tiramos daqui. Já chega com tudo já aqui, ó. Só botar aquela pressão assim, ó. Oh, oh, oh! Bola no ar. Quica a bolinha, quica a bolinha, quica a bolinha. Vai! Gostou do vídeo? Gostou da partidinha? Não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Traga, traga mais. Eu espero que você tenha gostado. Viva logo aí o The Game Awards Statue. Tamo junto, molecada. Muito obrigado. Beijo, meu amor, até a próxima. E fui!